Ah, seu filho é isso? Vai encarar o Vink ali Não tava impedido não, pode bater o olho no lance É, perdeu o pique É... É... Docento Adriano O craque da camisa número 3 Olha aí Meu Deus do céu E agora, minha Nossa Senhora, olha aí Olho, olho no lance É... É... Docento Camando Caia O craque da camisa número 7 Olha aí, passe 7 do Flamengo, 80% Ó, e... Minha Nossa Senhora, Robert Paulo Cesar, olho no lance É... É... Docento Robert, o craque da camisa número 11 Vim de ano, começa mais cedo na Band É isso aí, é o Campeonato Brasileiro É meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor, Santo!